Pessoal, olha lá, tô aqui na casa da minha mãe, tô aqui perto das galinhas Tem a cerquinha aqui, ó, deixa eu chegar perto pra vocês verem A tela E ali é onde tá as galinhas E eu estou aqui hoje na casa da minha mãe pra variar, né? Pra variar, a gente veio pela boia Vocês nem acreditam o que é a comida hoje Galinha caipira, uma delícia Vou mostrar tudo pra vocês Tem muita gente aqui hoje na casa da minha mãe Mas tá em festa, aqui todo dia é festa, né? Uma benção de Deus E aí eu vim aqui pra fora porque ele tá um barulho louco, gente O povo tá tudo conversando, sabe como é que é aquela converseira? Pois é Olha aqui o galo que eu sou doidinha, olha o tanto que ele é lindo Eu já disse pra minha mãe que eu vou levar esse galo pra mim Gente, olha aqui onde eu estou Aqui perto dos pés de iogurte Olha lá aquele sol Gente, aqui tá um calor de 600 graus Quente, quente, quente Mas eu vim aqui mostrar o pé de iogurte, gente Porque muita gente diz Fram, me manda semente Pessoal, assim que vai amadurecendo aqui a fruta Eu já estou separando as sementes Porque já está rolando um sorteio lá no Instagram Então se você ainda não adquiriu as sementes Corre lá no Instagram pra você participar do sorteio Eu realizei um sorteio no sábado E hoje já tem sorteio novo lá no Instagram De mais semente Porque toda semente que eu arrumar aqui Eu vou mandar pra vocês Como sorteio, gente Porque é muita gente que quer Olha aqui os pés Olha, só pra vocês verem Hoje, gente, não tem uma fruta Por quê? Porque a gente já pegou as frutas Que estavam maduras E a gente já separou as sementes Pessoal, olha Aqui tem muito pé, ó Tudo isso aqui é pé de iogurte Olha aí E não tem nenhum verde aqui pra eu mostrar pra vocês, gente Isso aqui tudo é pé Pessoal, teve um rapaz que até me explicou Como faz a muda pela estaca E a gente vai fazer Eu mais minha mãe Se der certo Daí a gente vai enviar as mudas pra vocês Olha aí O tanto de pé Tem muito pé, gente E ele dá com facilidade Então não deixe de conferir lá o sorteio Antes da gente ir lá ver a arrumação do almoço Quero mostrar aqui a hortinha da minha mãe Eu mostrei no vídeo passado essa horta dela Mas olha só a evolução Que já está a horta da minha mãe Olha só que lindo Eu estou aqui do lado de cada cerca, ó Olha o pé de abóbora dela Que coisa mais linda Lá tem uns pacotinhos, ó Ali tudo é mudinha, gente Que o meu pai fez Olha a cebola Essa cebola aqui foi eu que ajudei minha mãe a plantar Tem um vídeo ensinando como plantar a cebola É bem fácil Olha os pés de couve dela Está pequeno ainda Mas está indo Olha ali, gente A hortelã Eu também tenho um vídeo como plantar a hortelã Olha o tanto que já está grande A hortelã da minha mãe Agora nós vamos lá mostrar o almoço O Todd está ali, mas eu Que ele não desaprega, né, gente? Ó Vou mostrar aqui a comida hoje Que delícia que está Isso aqui é uma galinha caipira Olha Olha que delícia Ó Olha esse feijão Uma delícia Ah, gente Isso aqui que está tampadinho É a mandioca Que está ainda cozinhando Isso aqui é arroz com carne Aquele arroz que eu fiz Que tem a receita aqui no canal E aquilo lá É requeijão Que a gente está fazendo Olha só Delícia E ali está o povo Mostrar aqui o dia para vocês Que dia mais lindo que está Olha E aqui está a mulherada toda Fazendo sabão, gente Ó E o sabão derramou E minha irmã está pegando com a colher Esse aqui é o sabão azul Aquele que ficou famoso na internet Ó Olha lá o tanto Nós fizemos um tanquinho, gente Cheio, só de sabão Gente, a Adriana está aqui Picando uma salada maravilhosa Olha só É cenoura com maçã E ainda tem o mamão Não é salada de fruta, não, gente É salada mesmo, tá? A Tati vai fazer o que agora? É todo mundo trabalhando, gente E eu só gravando Porque eu sou famosa, né? Daí eu não faço nada Gente, olha que suco maravilhoso De maracujá Isso aqui é um calmante natural É tomar e você apaga A gente acaba de comer e vai dormir no sol É, a gente come igual assim Igual um padre E aí termina de comer Bebe esse suco e dorme a tarde toda Olha que delícia Olha, gente, o arroz Olha aqui que delícia Olha Ainda não está pronto não Mas está quase, viu? Já está secando Mas muito, muito gostoso, viu? Uma delícia Meu pai já está aqui, gente Pronto para orar Dá um tchau para o povo, pai Tchau, pessoal Olha o almoço agora, hein? Vamos orar Vamos orar para comer Em nome de Deus, pai, te rendemos graças Jesus amado Felicidade que está pronta A nossa frente Abençoa as dons que fizeram Abençoa nós que vamos participar Nesse banquete Cobre-nos com tua mão Santa e poderosa Deve-nos um dia abençoado Em nome de Jesus É o que nós te pedimos Te agradecemos Amém? Amém Pai, amor Tu vai fazer o primeiro? Vai De mim está com a fome danada, ó Música Gente, olha que lindo. Mamão da hora. Uma delícia. É lá do meu pé de mamão, esses? É. Olha aí. E tem suco de maracujá, pra todo mundo ficar calminho. Pessoal, eu vim aqui pra fora pra me despedir de vocês e mostrei esse sol lindo. Tanto que aqui tá lindo e eu quero mandar um abraço enorme pra você que me acompanhou até aqui. Muito obrigada. Um beijo enorme pra vocês e fica com essa paisagem linda agora. Olha aí, que lindo. Que dia lindo. Bora, véi. Bora, véi. Bora, véi.